Música Queridos amigos, queridas amigas, nosso muito bom dia, formulando votos de paz, de bem-estar, rogando a Deus que nos abençoe com as bênçãos dos Espíritos bons, notadamente as entidades bondosas que dirigem, que se organizam e que assistem esta casa. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 159, Allan Kardec, depois de elaborar toda a teoria introdutória a respeito daquilo que ele chamou de Espiritismo Experimental, aquilo que ficou conhecido também como Guia da Evocação da Doutrina Espírita, que é o trabalho metodológico, laboratorial, entre aspas, que é o método chamado método espírita ou da prática espírita, e entenda-se prática espírita aqui no sentido da prática fenomênica, ou seja, da produção dos fenômenos, que na época de Allan Kardec era o termo que era utilizado, a prática espírita era a produção dos fenômenos paranormais, anímicos e mediúnicos, mas foi o Livro dos Médiuns, depois de toda a teoria introdutória, que ele classifica o método, os sistemas de classificação, que ele levanta as questões magnas, diríamos com a licença da palavra, epistemológicas, isso é, a base fundamental da teoria do Espiritismo Experimental, os conceitos introdutórios, para chegar no capítulo já mencionado, capítulo 14, no item 159, e afirma algo cuja frase ficaria mais conhecida, é repetida por palestrantes espíritas, por oradores, torna-se-ia quase que um bordão popular entre os espíritas mais estudiosos, mais entendidos, frase essa, que a partir dela introduz no concerto internacional, na etimologia das palavras, na conceituação clara da definição dos fenômenos, a palavra médium, que vem do latim meio, aquele que está no meio, preciso com as palavras, porque filólogo, Allan Kardec, quem entendia não apenas da gramática francesa, mas também da gramática dos verbos neolatinos, as línguas neolatinas, poliglota que o era, antes de ser o codificador da doutrina espírita, nesse item, Kardec apresenta à humanidade esse nome médium, que foi elaborado por ele, a partir do qual o fenômeno e a ocorrência passa a ter uma abordagem totalmente diferente, porque o fenômeno é antigo, a experiência é de épocas recuadas, as experiências de transe, de estado alterado de consciência, de estado sonambúlico da personalidade, de transe paranormal, é tão antiga quanto a antropologia humana, mas a partir daquele momento, com esse vocábulo novo, a abordagem passa a ser muito diferenciada. O fenômeno, repitâmbulo, é antropológico, mas a abordagem que passa a ser dada a partir da introdução desse vocábulo novo, que seria introduzido de maneira indeleva, inexorável, de maneira inevitável, nos dicionários da Terra, que seria introduzido o vocábulo nos compêndios da enciclopédia, no conceito universal, o termo médium, para nunca mais sair do bojo da cultura a respeito do fenômeno, Allan Kardec escreve nesse item mencionado, ipsilíteris, todo aquele que sente em um grau qualquer a presença dos Espíritos, é, por esse fato, médium. É a partir desse momento que ele apresenta essa terminologia, essa nomenclatura nova, definindo o que é que é mediunidade. E ele continua, ipsilíteris, agora ipsiverbes, ele continua dizendo, é por essa razão que usualmente podemos afirmar que todas as pessoas são médiums, porque todas elas, digo eu agora, baseado no texto kardeciano, porque todas elas sentem em um grau qualquer, ou se quisermos, em maior ou menor grau, a presença dos Espíritos. Mas Allan Kardec continua dizendo, contudo, normalmente nós definimos médium naquele em quem a faculdade, a aptidão de sentir os Espíritos se encontra bem caracterizada, bem patenteada, a expressão que ele usa. O que significa dizer que genericamente todas as pessoas são médiums, porque todas podem sentir num grau qualquer a presença dos Espíritos. médiums. Mas normalmente, no dia a dia, quando nós falamos que alguém é médium, não é no sentido genérico da palavra. Porque se a gente falar que alguém é médium, a gente está falando óbvio, porque todas as pessoas são médiums. Normalmente, quando a gente fala que alguém é médium, é alguém que apresenta essas faculdades bem caracterizadas, ou se quisermos num termo mais usual entre nós, ostensiva. Isso é, cujas manifestações são violentas, entre aspas, são heterodoxas, são chocantes, entre aspas, são não convencionais. Isso é, são aqueles médiums por quem os Espíritos se comunicam de maneira contínua, de maneira integral, de uma maneira racional, de uma maneira prolongada com as criaturas humanas. É aquele médium que entra em transe, é aquele médium que psicografa, é aquele médium que entra em estado alterado de consciência, é aquele médium que é levado à chamada sessão mediúnica, reunião mediúnica, reunião de caráter privativo, como acontece nessa casa. São essas criaturas, o que significa dizer que há criaturas que são médiums no sentido geral, mas não precisam estar no trabalho mediúnico, na sessão mediúnica, porque a sessão mediúnica não é necessariamente para todas as pessoas. Eu vejo muita gente se queixando e algumas se queixam para mim. Eu estou há 30 anos na sessão mediúnica fazendo moça na testa com o dedo e não recebo nem bom dia, nem arrepio. Saia da sessão mediúnica e vá fazer outra coisa. Porque a sessão mediúnica é um trabalho específico para determinadas criaturas. Há pessoas que são intuitivas, que sentem uma intuição, que escrevem. Há pessoas que têm uma intuição e falam uma poesia, mas não necessariamente essas pessoas que têm uma faculdade, uma aptidão, mais ou menos sutil, necessariamente devem estar em uma sessão mediúnica, que é aquele médium que entra em transe, que perde a consciência, ou que fica com a semiconsciência, que entra num estado de torpor, que entra num estado alterado de consciência na psicofonia, que Kardec chamava mediunidade falante. E assim por diante, são esses médiums bem caracterizados, aquelas manifestações ostensivas. A partir desse momento, Allan Kardec, então, elabora toda a fisiologia, entre aspas, toda a anatomia, toda a descrição dos fenômenos, dos tipos de fenômenos, da ocorrência dos fenômenos, das características de cada fenômeno, elencando os diversos tipos possíveis, sem esgotar, de mediunidade, que ele coloca na obra, desde os níveis de consciência inconsciente, sonambúlica, até o intuitivo, mecânico, semi-mecânico, sonambúlico, como também as ocorrências de efeitos materiais, de efeitos intelectuais, fala sobre os escolhos, isso é, os perigos da mediunidade, as amadilhas, o livro dos médios, é um compêndio sobre paranormologia, sobre paranormalidade, nunca superado, até hoje, a referência máxima para aquele que quer entender os fenômenos, porque a verdade é que a experiência mediúnica é tão antiga quanto a humanidade, já citamos aqui outrora que em um belo trabalho de antropologia, antropólogos materialistas descobriram que o homem glaciário de Guns, do período paleolítico, colocava a caveira nas portas das cavernas, das furnas, das épocas, das eras primitivas, porque ele acreditava, concluíram os estudiosos, graças às escritas rupestres na caverna, os desenhos que foram deixados, que aquela caveira, aquele crânio sempre voltado para o oeste, era uma forma de protegê-los das almas dos mortos que vinham se comunicar com os homens. O que significa dizer que a ideia da comunicação com os mortos não é fruto de uma religião específica, de uma catequese, de um ensino religioso, de uma cultura específica, porque essa época é antes da chamada civilização, é época primitiva. E assim, se a gente for perceber e elucubrar, analisar, mesmo que de maneira superficial, encontramos a mediunidade explodindo aqui e acolá, sensibilizando as criaturas de maneira geral, médios notáveis, que foram chamados ao longo dos tempos com nomenclaturas variadas que chegam às dezenas. Na antiga Judéia dos profetas de Israel, Moisés, Abraão, Elias, Malaquias e o próprio Jesus, a antiga Palestina denominava-os de profetas. Profetas era o nome desses sensitivos. Na antiga Roma era chamado de Sibilas, Oráculos. Na Grécia de Sócrates e Platão, Pitons e Pitonisas. Na Idade Média, Bruxos e Feiticeiros. E assim, ao longo das épocas, eles foram chamados de várias nomenclaturas. Nós encontramos na Índia Antiga os Rishis. No Egito, os Hierofantes. E os médiuns foram assim categorizados até que a psiquiatria clássica denominou-os de histéricos. Portadores de neurose de conversão, de fenômeno de dissociação da personalidade, com alucinação, às vezes, auditiva ou visual, graças à perspectiva materialista. Mas médiuns divertiram até cortes da Idade Média, graças aos fenômenos que eram considerados de mágica, de ilusionismo, da arte de prestidigitação, de divertir as cortes, de fazer o papel de bobo da corte, graças aos fenômenos que por eles aconteciam. É célebre a descrição de historiadores não religiosos do passado, como Xenofante, que fala da tradição grega, como Heródoto de Elie Carnasso, que fala da tradição de Creso da Lídia, de Ciro, o rei dos peças, e uma série de fenômenos paranormais que ele observou, como Plutarco em Roma, historiadores insuspeitos que citam, Plutarco mesmo cita fenômenos que aconteceram no Senado Romano com Bruto, o sobrinho de Júlio César, com alguns imperadores da Casa Júlia. Encontramos esses fenômenos descritos. O próprio Sócrates é descrito pelos seus discípulos como alguém que conversava com seu Daimon, Daimonion, o seu anjo da guarda, seu anjo tutelar. Os livros sagrados das religiões, desde o Zendavestá até o Bhagavad Gita, desde o Vedanta, coleção dos livros sagrados da Índia, até o livro dos mortos do Egito, ou o livro tibetano dos mortos, desde o Alcorão de Maomé e antes mesmo dele, na Bíblia, encontramos inúmeros fenômenos espirituais paranormais. A Igreja Romana e mais tarde a Igreja Protestante não pode ser indiferente aos fenômenos que chamavam de milagres quando dentro do seio da Igreja. Fora da Igreja era o demônio, era Satanás. Era assim a compreensão da Idade Média. Quando acontecia um fenômeno com um santo da Igreja Romana, era milagre divino. quando era de uma pessoa comum que era instrumento de um fenômeno, era Satanás. Porque a gente tem essa monia. Mas a verdade é que não passou despercebido dessas tradições religiosas. Quando eu me recordo de personagens incríveis da tradição católica romana, da tradição medieval, que eram vítimas de fenômenos espantosos, ou então fora delas, como, quando eu me lembro de Joana d'Arc com 13 anos, a chamada Donzela de Dom Remi, recebendo os vultos vulnerandos da tradição do cristianismo medieval, sendo instrumento de forças espirituais espantosas, chamando atenção, chamada para inquérito, para perguntas. Quando eu me lembro de Santa Rita de Cássia, na Suécia, essa senhora que queia se enclausurar no monastério para ser religiosa, e foi recusada porque não era virgem, a sua adversária, essas coisas que acontecem de antipatia gratuita, que só pode ser explicada de outra encarnação, impedia que ela acessasse a igreja, e negou várias vezes o seu pedido, de tal forma que ela ficou plantada em oração diante do monastério, até ser vista levitando no ar, vencendo a gravidade, e a sua superiora ficou tão surpresa com aquilo, que ainda contrafeita, sem naturalmente aceitar, jogou uma bengala de madeira no chão e disse, se essa madeira morta reverdecer, você aceita na igreja, e narra a tradição que ela ficou orando diante da madeira e regando, e mais tarde ela floresceu, ou santa santa brígida de Vladistena, essa senhora que era rainha, que foi mãe de sete filhos, e mais tarde se tornou um grande vulto venerando da igreja romana, escrevendo de maneira automática, mecânica, tendo visões e percepções extraordinárias, narrando suas experiências que ela tinha fora do corpo, a semelhança ao que fez Teresa de Ávila quando era levada no sono, ao inferno, ao purgatório nomenclaturas da Idade Média e voltava para descrever nas suas obras maravilhosas. São João da Cruz, o místico espanhol, que também era vítima de fenômenos dessa ordem, e assim tantos outros, só para não ser fastidioso e não citar tantos, citando alguns do mundo moderno, a fim de entrarmos no texto Formação dos Médiuns, porque carece dessa introdução, dessa explicação introdutória para a gente entender, no mundo moderno, não ficou por menos essas ocorrências, quando eu me lembro, só para citar alguns, de Daniel Douglas Home no século XIX, de Eusápera Paladino, de Slade, dos irmãos Devenport, das famosas Margarete e Catarina Fox, as irmãs Fox em Nova Iorque, quando eu me lembro de Eugênio Pacelli, o cardeal da Igreja Católica, que mais tarde foi o Papa Pio XII, revelando fenômenos que aconteciam dentro da Igreja Romana e anotado por um documento católico, o Le Reservatoire Romano, o famoso jornal oficial da tradição católica romana, ele que deu demonstrações de fenômenos paranormais, que confabulava com o Papa Pio X, que voltava do mundo dos mortos e conversava com ele, que aliás, foi o Papa Pio X que lhe deu o anel e o chapéu de cardeal antes de ele se tornar Papa, anotado pelos documentos católicos, ou então, Carlos Mirabelli, aqui no Brasil, que foi fotografado por César Zama, antropólogo baiano, materialista, Alfrânio Peixoto e outros que investigaram-no de maneira feroza e violenta para pegá-lo em fraude. E ele era fotografado com aquelas máquinas fotográficas que pareciam uma geladeira de tão grande, né? E era fotografado erguido no ar, levitando, carregando duas pessoas ao seu lado. Tem as fotos que pode conferir na internet. E é interessante que certa vez eu vi alguém falando essas fotos todas são montagem. Eu queria ver se em 1906, 1902, 1905 tinha Photoshop para fazer montagem. Porque essas fotos são dessa época, em preto e branco. E ele erguido no ar, dando demonstração, psicografou em 17 idiomas diferentes e alguns dialetos estranhos, extintos. Fez demonstrações notáveis de materialização à luz do dia. Esse homem que era uma incógnita para a sua época, à semelhança do que aconteceu com Wolf Messing na época de Stalin na Cortina de Ferro na Rússia, que também deu tantas demonstrações paranormais que o próprio Joseph Stalin quis conhecê-lo. E olhe que as ocorrências religiosas eram proibidas. Ou na Inglaterra Rose Mary Brown, a médium musicista que não tinha nenhuma cultura de música e recebia partituras de Schumann, de Liszt, de Chopin, analisado por críticos de música que atestavam que se tratavam do estilo daqueles compositores. Há um álbum que foi gravado por um pianista profissional porque ela não sabia tocar direito. Ela era amadora, tentava, ensaiava no piano. Um pianista profissional que gravou as obras que ela recebeu mediunicamente desses vultos grandiosos da música de concerto, da música universal. O psiquiatra suíço, discípulo de Freud, Carl Gustavo Jung, que teve uma vida cheia de conflitos porque os fenômenos que aconteciam com ele, ele tentava interpretar dentro do inconsciente coletivo, dos arquétipos, mas era um extraordinário paranormal. E para não deixar de citar um muito conhecido entre nós, o venerando Chico Xavier no século XX, que chegou a abalar a Academia Brasileira de Letras pelos mais de 200 poetas que por ele se comunicaram. Monteiro Lobato, que estava encarnado quando ele começou a psicografar, disse, ou esse homem é um pastige, uma farsa, ou se o que ele está falando é verdade, ele não merece apenas uma, mas todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras, porque ele é um gênio. Humberto de Campos, que estava encarnado, disse assim, eu agora tenho concorrência, porque eu achei que Castro Alves e Augusto dos Lanzos estavam mortos, agora eles voltam nos mortos para escrever e competir comigo, isso é falta. Ele ironizava porque ele não acreditava. E mais tarde, o próprio Humberto de Campos volta e prefacia uma outra edição de Parnaso de Alentúmulo. Agripino Grieco, crítico literário, ficou tão perturbado que resolveu ir até Pedro Leopoldo na época, ainda estava em Pedro Leopoldo, e submeteu Chico Xavier a exames violentos. Chegou a pegar 50 notas de papel rubricado por ele, porque ele achava que Chico Xavier tirava alguns papéis já escritos antes, elaborados, consultando os autores e plagiando os autores da literatura brasileira, da poesia, e diante dele, de Chico Xavier e dele, ali, com 50 notas de papel, em 10 minutos aproximadamente, todas as páginas estavam escritas, contos, fábulas, poesias, em versos alexandrinos, os mais difíceis da língua portuguesa, e outros, e depois de acabar, ele pegou um dos contos e ele disse assim, eu sou imortal da Academia Brasileira de Letras, sou católico, não acredito que os mortos se comunicam, não acredito em mediunidade, sou especialista na obra de Humberto de Campos. Quem escreveu isso daqui foi Humberto de Campos. Como? Eu não sei. Era, portanto, atestado de honestidade, mas o próprio Evangelho e a vida de Jesus é pontilhada de fenômenos mediúnicos, de fatos espirituais, desde a estrela de Belém, que conduz os reis magos na direção do estábulo, que não eram estrela, eram seres luminosos que acompanhavam, até Simeão, que pega o menino nos braços recém-nascido, ele que esperava um profeta, e diz, Senhor, esses olhos podem morrer, porque acabam de ver a salvação, porque Iashua em hebraico significa salvação, o nome de Jesus traduzido em português significa salvação. Então era um trocadilho e ao mesmo tempo uma menção àquele menino que recebia o nome salvação. É assim que nós encontramos em vários momentos do Evangelho as experiências mediúnicas extraordinárias. O Livro dos Médiuns vai catalogar, vai reunir aquilo que é de essencial, tirando a superstição, tirando a crendice, tirando os enxertos e as manias que a gente colocou, o maravilhoso, o sobrenatural, o endeusamento, os cacuetes ao longo do tempo, e examinando a mediunidade de maneira racional, lógica, dentro das leis naturais que regem o universo, a vida. Allan Kardec estabelece que se trata de uma predisposição orgânica, que a faculdade está no organismo. O que significa dizer, em outras palavras, meus queridos, que a faculdade tem radicada na expressão neurológica do indivíduo uma potencialidade, uma característica para que ela se manifeste. Olha, a faculdade é da alma, como toda faculdade é da alma, a memória é da alma, a inteligência é da alma, mas para se expressar nesse mundo, precisa de cérebro, de células, de neurônios e de um organismo compatível, porque eu posso ter uma inteligência admirável, mas se o meu cérebro estiver bloqueado, se eu estiver com a deficiência cerebral, com a limitação no sistema nervoso central, eu posso estar em coma, eu posso estar na idiotia, eu posso estar numa impossibilidade de expressar toda a inteligência que eu trago, porque a máquina está defeituosa. Da mesma forma, é a mediunidade. A capacidade é da alma, mas que o corpo reveste de células para se expressar. Portanto, a mediunidade tem essas características. Se é uma faculdade orgânica, ou seja, se tem uma certa predisposição orgânica, Allan Kardec vai concluir que é uma faculdade neutra. Ou seja, não depende da moralidade ou do moral para se expressar. Da mesma forma que a inteligência não é uma faculdade ético-moral, a inteligência é neutra. A mesma inteligência que fabrica remédio para salvar vidas, é a mesma que constrói uma bomba atômica. a inteligência é neutra do ponto de vista ético. O uso que a gente faz da inteligência é que vai direcionar os seus efeitos. A mediunidade também é neutra. Pode ser direcionada para o equilíbrio, para a saúde ou para a perturbação. Francisco de Assis era um extraordinário médium. As suas experiências, o seu contato psíquico com o próprio Cristo, que aparecia a ele porque era um dos seus apóstolos reencarnados de volta. E ele tinha a visão do próprio Cristo. Ele tinha experiências paranormais admiráveis. E com a sua mediunidade, ele santificou e iluminou as páginas sombrias da Idade Média. Mas Adolf Hitler era médium. Participou de um grupo esotérico do Thule, na Alemanha. E segundo, um dos seus grandes biógrafos que lançou uma obra enigmática chamada A Lança do Destino, porque revelava uma obsessão que Hitler tinha pela espada de Longinos, que curiosamente na tradição pertencia àquele soldado que enfiou a cruz em Jesus na cruz no momento final e que estaria essa espada carcomida pela oxidação no tempo em um museu de Viena. Quando ele invadiu a Áustria, a primeira coisa que ele fez foi destruir aquele artefato para roubar a Lança de Longinos, porque ele tinha uma certa superstição. Ele entrava em transes num grupo mediúnico que ele participava, que não era um grupo espírita, mas era um grupo esotérico, que era dirigido por um certo Von Heckerach, que era o guru do grupo. Entrava em transe como se tivesse uma crise epléptica e falava coisas espantosas. Em alguns momentos ele dizia em transe os discursos de Adolf Hitler catalisavam as atenções e a juventude alemã. Porque em transe ele dizia, às vezes inspirado por forças invisíveis, que ele era a chibata, que ele era o chicote, o instrumento da providência divina para chicotear as costas da humanidade ingrata. Era a forma que ele conduzia, era um médium, mas era um médium atormentado, cujas manifestações e as presenças eram perturbadoras. Portanto, nós temos a mediunidade em Sócrates iluminando o mundo grego ou temos uma mediunidade atormentada de um domicioneiro que assassinou a sua esposa a pontapés, grávida aliás, e a sua mãe e via as duas no palácio romano ameaçando-lhe de vingança. A mediunidade, portanto, não é sintoma de santificação, não é sintoma de grandeza espiritual porque a pessoa é médium necessariamente. É uma capacidade e há meias verdades que são sendo colocadas. O indivíduo é um médium extraordinário e pode ser uma pessoa muito atrapalhada. Pode ser um médium fantástico. Eu conheço médiums extraordinários que entram em transe, entram em transe, que falam em outros idiomas, transe sonambúlico, que trazem informações maravilhosas, mas como pessoas coitadas. Vivem batendo cabeça porque a mediunidade é essa faculdade, é uma característica, da mesma forma que a capacidade de tocar piano não faz o pianista uma pessoa fantástica por isso. é uma habilidade, é uma sensibilidade específica. Por isso, o livro dos médiums examina de maneira tranquila, de maneira clara a experiência mediúnica para dizer no capítulo que nos serve de tema formação dos médiums a necessidade de estruturação, de adequação, de disciplina e de direcionamento da faculdade mediúnica. A faculdade mediúnica é humana, é uma antena. Eu vejo gente dizendo assim, eu não vou nem mexer com esse negócio, não vou nem começar a ir... É uma superstição, isso que eu não sei quem foi que inventou e não sei onde foi que leram isso. Se eu começar a frequentar o centro espírita, vou mexer mais aí que a coisa vai piorar. é uma coisa que está tão enraizada que eu vejo as pessoas reproduzindo isso tantas vezes e eles dizem, olha, você é médium, você é uma antena. Imagine você com um telefone e botar o telefone no meio da rua. Vai ser usado por qualquer pessoa irresponsável. A mediunidade é um telefone. Se você não cuidar do telefone, ele vai continuar recebendo ligações e pode ser danificado por pessoas irresponsáveis. Porque se você é médium e tem uma antena, aonde você vai, você vai sentir. Porque também tem umas fantasias. Eu sou só médium na reunião mediúnica. Eu entro na reunião mediúnica e recebo os espíritos. Fora dela, não. Você já viu um negócio desse? Quer dizer, se a faculdade é uma faculdade da alma, do indivíduo, ele é médium em qualquer lugar. O que ele vai fazer é canalizar, é ter a disciplina, é educar. Mas já pensou, eu tenho uma inteligência. Eu só sou inteligente quando eu entro na faculdade. Aí fora eu não tenho inteligência. Não existe isso. Ele vai exercitar a faculdade na mediúnica, na experiência mediúnica para se equilibrar, para equilibrar essas forças. Mas a faculdade, a habilidade é humana. E se você não cuidar dela, não ir para o centro espírita, não direcionar, ou não cuidar da sua maneira, se você tem outra religião, vai continuar existindo antena. E se você não sintoniza com os bons, vai sintonizar com os maus. E vai se perturbar. Então, é essas coisas que a gente vai... Não, mas se eu entrar, eu tenho um compromisso que não sai mais, é quase maçonaria. Onde você viu isso? Quer dizer, um contrato vitalício? Não. O espiritismo preconiza o livre-arbítrio. Você pode entrar, pode sair, quanto quiser. Agora, é claro que você vai ganhando responsabilidade com o trabalho que você abraça. Aí é outra coisa, que é de consciência pessoal. Mas não existe isso. São fantasias que vão colocando e no capítulo Formação dos Médiuns, Kardec aborda isso. O capítulo Formação dos Médiuns é para falar da verificação dos sintomas mediúnicos. Eu sou realmente médio? Primeiro ponto. Kardec discute isso. Depois, ele vai dizer, ao detectar realmente algum elemento de mediunidade, alguma característica de mediunidade, e mediunidade aqui, entenda a mediunidade ostensiva, experimentar, exercitar, participar de grupos experimentados e direcioná-la. É isso que Kardec fala de Formação dos Médiuns. Por isso que a formação não é a formação no sentido, olha, eu não sou médio não, agora eu quero ser. Como se fosse uma mágica. Bota o dedo na testa da pessoa e a pessoa vira o médio. Porque tem umas coisas assim que eu não sei onde foi que também viram, né? Não existe isso. Primeiro, peço licença, porque eu recortei alguns trechos do Livro dos Médiuns para dividir desse capítulo. Porque alguns trechos são tão irretocáveis, tão bem elaborados, que eu não tenho a ousadia de tentar reproduzi-los aqui. Em um deles, Kardec diz, infelizmente, não dispomos, até hoje, de nenhum meio para diagnosticar, ainda, que de forma aproximada, que alguém possua a faculdade mediúnica. Os sinais físicos que algumas pessoas tomam por indícios, nada tem de infalíveis. Ela se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, seja quais forem o temperamento. o estado de saúde e o grau de adiantamento intelectual ou de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de se comprovar sua existência, é experimentar. Em outras palavras, Kardec está dizendo o seguinte, observe os sintomas. Não existe nenhum sinal, tem uma estrela na testa, estrela mediúnica, não. E tem gente que diz, você é médio, você não é. Não existe, não tem como a gente diagnosticar. Não tem como a pessoa dizer se o outro é médio ou não é, a não ser que a pessoa observe o fenômeno que aconteça com a outra, a pessoa entrou em transe, tem a característica, tem a experiência, diz, não, pelo que você está apresentando aqui, pelos sintomas, pelos fenômenos que você deu, é provável que você tenha fenômeno mediúnico, que essa seja uma ocorrência mediúnica. Mas não dá. Dá a mesma forma que, como é que eu sei que eu tenho uma boa memória? Como é que eu sei que eu tenho aptidão para escrever, que eu sou um bom escritor, uma habilidade para tocar piano, uma habilidade artística ou cultural? observando em mim mesmo, me avaliando. Então, eu tenho que me avaliar, eu tenho que me examinar, eu tenho que saber, tenho que saber a ocorrência que por mim se manifesta, os sintomas de mediunidade. Eu costumo falar, eu sei que é engraçado, mas há pessoas que... Não, me fala que eu sou médium, eu sou... Eu digo, não sei. Você sente alguma... Não sinto nada. Então, não é. Ah, eu sinto isso, sinto aquilo. Então, é. Ora, a pessoa que vai sentir, que vai... Então, sensações de presença, sensações de estar sendo observado, de estar sendo visto, né? O pessoal está sozinho e está com a sensação de que alguém está lhe vendo, que alguém está lhe observando. Esse fenômeno isolado não pode ser conclusivo para a mediunidade, porque pode ser sintoma psíquico. Mas, oscilações emocionais sem motivo aparente, barulhos que ninguém ouve, fenômenos que se dão e que se comprovam, visualizações de coisas que mais tarde são atestadas, sonhos premonitórios, intuições, saída do corpo, são alguns sintomas de mediunidade. A oscilação emocional, desde que a pessoa não esteja num quadro de ansiedade e de depressão, para não confundir com transtornos emocionais. mas há ocorrência que a pessoa está bem, mas em determinada situação vem uma onda de bem-estar, uma euforia, uma vontade assim, parece que viu o periquito verde, uma coisa assim, fica entusiasmada, sem motivo nenhum e daqui a pouco, depois de alguns minutos, um aperto no peito, uma compressão, uma sensação difícil de explicar, uma sensação de que algo terrível vai acontecer com a pessoa, que oscila, porque é antena, ela vai captando de encarnados e desencarnados. Tem alguém que não gosta de você e fica irradiando com a mente em cima de você, aí se você entra na faixa, você sente o mal-estar. Ou tem alguém orando por você, que gosta de você, que emite vibrações positivas, você entra na faixa, você sente o bem-estar, seja encarnado, seja desencarnado, porque o médium é um telepata, seja de encarnado, seja desencarnado. Ele capta a irradiação do psiquismo. Agora não vamos aqui exagerar, achar que a gente chega para a pessoa, o médium já fica com medo porque acha que o médium está lendo na nossa alma, ele não lê nem a dele. Ele sente em alguns momentos alguns fenômenos. Ele sente algumas sensações. Mas há uma meia-verdade, o médium olha para a gente, já sabe da nossa vida toda. O que é isso? É a privacidade. Não é bem assim. Tem um pouco de meia-verdade nisso, o que não significa dizer que o médium não tem um poder de penetração psíquica. Que aliás, aqui para nós, os médiums experientes sabem que por maior poder de penetração psíquica na vida alheia, é aí que eles não querem fazer isso. Porque é tanta sensação de mal-estar, é tanta sensação que a gente sente que se a gente for falar o que a gente sente, a gente vai ser internado, tomar eletrochoque. Porque a gente está conversando com uma pessoa e se a gente começar a concentrar demais e penetrar psíquicamente na pessoa, daqui a pouco a gente está sentindo mais do que a pessoa. O mal-estar. A pessoa é bipolar, a gente está tripolar. Porque, então, convencionou aquela coisa do corpo fechado, né? É sabedoria popular. O corpo fechado tem uma certa razão de ser. O corpo fechado é se preservar psíquicamente, não ficar tentando penetrar psíquicamente nos outros. Até porque não vai necessariamente saber da vida dos outros, às vezes vai sentir só as sensações. Quer dizer, você queria dar uma verificada no perfil da pessoa, como se faz nas redes sociais? Psíquico, perfil psíquico. E aí só ficou com as sensações e não sabe porquê. Então não há esse sinal exterior, os sintomas mediúnicos. E há exageros. Se o médio é sensível, ele vai sentir. O que não significa dizer que nem tudo é desequilíbrio. O médio é sensível, ele sente. Agora ele vai se adestrar, formação dos médios, para direcionar a faculdade de tal forma que ele não vai se desequilibrar por aquilo que ele sente. Pensemos, vou dar uma metáfora. Você passa perto de um caminhão de lixo. Você sente o odor. Porque você tem sensibilidade. Então, às vezes, eu vejo espíritas exagerados. A pessoa sentir o mal-estar, está invigilante. Não está sabendo vigiar e orar. Não, o médio é sensível, ele vai sentir. Ele vai ser invigilante se ele sentir, começar a querer desmaiar, passar mal, colocar no comportamento dele aquele desequilíbrio, dançar a macarena. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Mas, se ele sente, controla e dilui, é natural. Se ele ficar remoendo, prolongando, é outra coisa. Então, é importante a gente saber disso. É importante entender que o médium, ele sente, quase que a grande maioria dos médiums, com algumas exceções, o início da mediunidade é feito de muitos tormentos, de muito mal-estar, porque ele não sabe conduzir. Divaldo Franco, no livro Segurança Mediúnica, Diretrizes de Segurança, ele vai dizer o seguinte, que no início da mediunidade, ele era convidado, ele era notificado de um falecimento de alguém que ele conhecia, ele ia para o enterro, para o cemitério, e chegando lá, ele absorvia tanto o psiquismo das pessoas, que ele ficava mais triste do que a viúva. Aí ele ia para um casamento, e absorvia de tal forma a felicidade que ele ficava mais feliz do que a noiva. Ele diz, meu Deus, quem sou eu nessa história toda? Porque vai assimilando o trabalho de se autoconhecer, de saber as suas referências, quem se é, os seus parâmetros, para saber o que é que é dos espíritos e o que é que é de si mesmo. Por isso que o médium é convidado, o médium extensivo é convidado a uma vida muito séria, muito equilibrada, uma vida de interiorização, o que não significa dizer uma vida triste, uma vida que não possa se divertir, uma vida alienada, não é isso. Mas uma vida de muito rigor moral, uma vida de equilíbrio nas coisas, para poder estar bem, se conduzir bem. Então, é necessário, portanto, observar esses fenômenos. É necessário não forçar, o capítulo Formação dos Médiuns fala isso, é necessário não forçar uma faculdade que não exista. O indivíduo tem uma faculdade médium única, ele apresenta naturalmente. na obra do livro dos Médiuns, tem um termo desenvolvimento. Mas a palavra desenvolvimento, na época de Kardec, não tinha o sentido que a gente dá hoje. Desenvolver no sentido de elastecer. Kardec explica isso. Não nos referimos a um desenvolvimento no sentido de elastecer uma faculdade na violência quando ela não está na natureza do indivíduo. Porque isso, além de causar autossugestão, ainda pode causar distúrbio, tensão, estresse. A faculdade está associada a um organismo. O médium ostensivo tem uma estrutura neurológica para o transe. Então, é necessário não forçar no sentido violento da palavra. A palavra desenvolvimento, na época de Kardec, tinha essa acepção. Hoje, a gente usa a educação da mediunidade. Por que Kardec não usou? Porque a palavra educação na época de Kardec, no século XIX, era associada à instrução de escola. Só. Era esse sentido, instrução formal. Hoje, a gente usa a educação da mediunidade. Educação é o quê? Eu verifico os meus sintomas, Kardec fala isso no capítulo, verifico os meus sintomas, treino, procuro estar em um grupo de pessoas experientes, experimentadas, procuro aprender, ler, estudar a teoria, para que eu possa exercitar o fenômeno, para que eu possa direcioná-lo. E é claro que toda faculdade que eu educo, que eu estudo e que eu exercito, ela também se desenvolve. Ela também amplia as suas possibilidades. Se você tem uma boa memória e treina a memória, a memória amplia. Se você tem uma habilidade para tocar piano e vai estudar música e vai treinar com o professor, você amplia a aptidão. Então, toda faculdade que você educa, você também desenvolve as suas potencialidades, mas de maneira natural. Então, tudo isso, estamos aí vendo no item, no capítulo, Formação dos Médiuns. Ele fala da experimentar de maneira regular, ou seja, a experimentação, o transe mediúnico, de maneira periódica, de maneira regular, ou seja, um período específico, o médium sente em qualquer lugar, como nós dissemos, mas tem um período específico que ele vai agora exercer a mediunidade. e quando ele está nesse nível, ele sente, se é uma reunião mediúnica equilibrada, ele sente o bem-estar de poder trabalhar e sair melhor. Aquelas sensações desagradáveis, as presenças espirituais que por ele querem se manifestar e que antes da sensação mediúnica só falta desencarná-lo. É um mal-estar. São os apertos, os sintomas que às vezes são as sensações desagradáveis da entidade que o médico começa a experimentar. As sensações esquisitas, as imagens que vêm na cabeça e vai aproximando do tempo, no momento da reunião mediúnica, ele vai quase segurando as paredes. Chega na reunião mediúnica, ele tem trânsito e sai ótimo. Porque era a ocorrência da personalidade estranha ali. E é por isso que Kardec vai dizer, experimentar em horas regulares, ele diz isso. Por quê? Para a gente não ficar que nem doido. Eu conheço gente que está dirigindo o carro e diz, peraí, peraí, que o espírito agora, o meu mentor quer se comunicar. Para o carro para dar uma mensagem mediúnica. Que mentor é esse? que guia é esse que está precisando ser guiado? Imagina que você está fazendo comida para casa, um almoço de domingo de hoje, para a sua família. E aí, peraí, peraí, o mentor espiritual quer se comunicar agora. Quer dizer, o mentor é indisciplinado e o médium também? Que não tem hora? Eu me lembro que Chico Xavier dizia que ele, e olha que ele, era quase que 14 horas por dia psicografando e entregue aos espíritos. Mas ele dizia que depois do almoço, como ele dormia muito pouco, poucas horas de sono, ele dizia que nunca dormiu depois da tarefa médium, que ele nunca dormiu antes das duas horas da manhã e nunca acordou depois das sete. Então, ele, depois de meio dia quando ele almoçava, ele tirava 20 minutos para se horizontalizar. Chico tinha umas expressões tão interessantes, horizontalizar, ou seja, tirar um cochilo. e ele dizia que os espíritos respeitavam ele naquela hora, que nem Emmanuel interferia, que aquele era o momento dele. Ora, um médium como esse, ele também tinha, eu que não sou nada que sou um pobrezinho aqui, tenho os meus compromissos, imagina se as entidades sérias elevadas não vão ter os seus compromissos, vão atender a gente a qualquer hora, como se fossem babás eletrônicas nossas. Então, nós temos isso, essa ideia, e aí Kardec vai dizer, para que o espírito possa se comunicar, é preciso que haja relações fluídicas entre ele e o médium, que nem sempre se estabelece instantaneamente. Só à medida que a faculdade se desenvolve, é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para se pôr em comunicação com o espírito que se apresenta. Pode acontecer, portanto, que aquele com quem o médium deseja se comunicar não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente, como também pode suceder que não tenha possibilidade nem permissão para atender ao pedido que ele é feito. Convém, por isso, no começo, que o médium não se abstine em chamar determinado espírito, com exclusão de qualquer outro, pois muitas vezes acontece não ser com esse que as relações fluídicas se estabelecem mais facilmente, por maior que seja a simpatia que lhe devote o encarnado. Antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, é preciso que o aspirante se empenhe em desenvolver a sua faculdade, fazendo para isso um apelo geral e se dirigindo principalmente ao seu anjo da guarda. Porque, às vezes, a minha avó é uma pessoa fantástica, eu gostava muito dela, mas não é um espírito evoluído. E aí a velha desencarnou e eu fico evocando ela. Ela fica perturbada lá porque não pode responder ao meu apelo, não tem condição de responder e eu fico constrangendo, perturbando, e o que é pior, abrindo espaço para que outro espírito se passe por ela. Zombeteiro, mistificador, o médico que experimenta. É por isso que é ideal que a gente não fique evocando determinada entidade, porque a gente não sabe se a pessoa tem condição de atender. Eu, por exemplo, estou aqui, se alguém me chamar agora eu não posso atender, porque eu estou aqui com vocês, estou aqui na reunião. Então, temos esses empecilhos e eu acho interessante que o Kardec fala das relações fluídicas. As relações fluídicas. Por que Kardec está falando das relações fluídicas? Porque há vinculações que permitem que determinados espíritos se comuniquem mais facilmente por determinados médiums. Só que porque ele fala do desenvolvimento da faculdade. Porque à medida que a faculdade se desenvolve, ou seja, amplia suas possibilidades, o médium se torna mais flexível. Não recebe só aquela entidade, recebe outras. Porque Chico Xavier era tão admirado pela flexibilidade médium única que ele tinha. No grupo espírita da prece, Arnaldo Rocha dizia que um espírito grosseiro se comunicava para o Chico, Chico mudava de fisionomia, espíritos deformados, alguns que foram, por exemplo, do crime organizado aqui na Terra, desencarnado, e o Chico é que recebia porque era o médium mais capaz de controlar a entidade agressiva para que não fizesse uma balbúrdia na reunião. E depois das comunicações violentas vinha Emmanuel pelo mesmo médium e o médium mudava de fisionomia e dava comunicação. Quer dizer, o médium é flexível. O médium bom é esse médium que tem flexibilidade e para isso passa pela educação do médium. A educação do médium, a formação do médium é também se trabalhar psiquicamente, moralmente, mentalmente. Aí entra na questão moral, ou seja, a moral não é indispensável para o transe, para a experiência mediúnica, não é, mas é indispensável para um bom uso e um equilíbrio da mediunidade. Aí, nesse texto, a gente já entra no moral. Por quê? Por que Chico era flexível? Porque ele emocionalmente era flexível, era dócil. Se o médium é muito egóico, sabe aquela pessoa que é dona da verdade? Só ele que sabe, só ele que tem razão, ele quer impor tudo, o médium é passivo. Se ele é muito ativo, se ele é muito presunçoso, no momento do transe, o seu temperamento interfere no transe e ele acaba alterando a comunicação. O médium é um intérprete. Vou pegar essa metáfora que Raul Teixeira usou certa vez. Pense aí num compositor de MPB e o intérprete. Às vezes a gente vê uma música fantástica, uma música, sei lá, de Caetano, de Noel Rosa, de Chico Buarque, e vê um intérprete cantando essa música. Pega, por exemplo, algumas composições de Chico Buarque, quando eu vejo a Lise Regina cantando, diz, meu Deus, melhorou a música. A voz dela, a forma dela interpretar parece que melhorou. É melhor do que o próprio Chico cantando. E às vezes o intérprete pode fazer uma besteira e dizer, meu Deus, acabou com a composição, composição bela e olha o que a criatura fez. Destruiu. E o intérprete ele dá a sua ginga, a sua malemolência, o seu samba, o seu estilo emocional. Ele coloca na música o seu estilo de cantar. O médium é a mesma coisa. O médium imprime. Ele pode receber a comunicação e melhorar ou piorar. Se o espírito agressivo está se comunicando, o médium ouve os palavrões. O palavreado chulo, a agressividade, querer ser descortês com a reunião. E ele substitui com palavras equivalentes. Para não agredir o bom tom da sessão mediúnica. Então, nós vemos isso. Essas relações fluídicas. André Luiz, por exemplo, quando foi psicografar para o Chico, Emmanuel apresentou a ele e ele ficou se ambientando com André Luiz algum tempo para haver relações fluídicas. Irmão Jacó, que eu já citei aqui, que é um pseudônimo de Frederico Figner, que escreveu uma obra para o Chico Xavier chamada Voltei. Irmão Jacó, que é Frederico Figner, quando estava encarnado, era amigo de Chico. Ele ficava brincando, Chico, sou desencarnado de você. Eu vou voltar e vou escrever como é que é. E desencarnou. E ele, no início da obra, ele coloca, meus amigos, só depois de muito tempo de desencarnado, alguns anos, eu estou voltando para dizer como é que é. Eu estou cumprindo a minha promessa. Mas só estou voltando agora. Sabe por quê? Porque vocês não sabem os obstáculos que nós, os desencarnados, temos materiais para transpor a fim de haver uma vinculação perfeita com o médium a fim de que o médium possa filtrar de maneira fiel o nosso pensamento. E olha que se tratava de Chico Xavier. Demorou muito para ver a comunicação por causa disso, por causa desses obstáculos, da ambiência fluídica, para que o médium possa filtrar com fidelidade. Então ele demorou muito para se comunicar. Então é algo que não é simples assim. Não é simples assim. Tem uma série de fatores aí. E ele fala isso no livro dele. Na ambiência, na relação fluídica, na vinculação, para transmitir o pensamento, no cérebro do médium. A gente vê, por exemplo, uma outra coisa sobre Chico. Chico quando recebe aquelas psicografias pessoais para mães e pais cujos filhos desencarnaram, principalmente, filhos que desencarnaram de maneira violenta, recém-desencarnados de alguns dias, jovens que se suicidaram. É claro, e a teoria espírita explica que fenômenos como esse, a pessoa não está totalmente assim, lúcida para já estar dando comunicação fantástica, já está totalmente desapegada dos vínculos da matéria. É claro que não. A gente sabe isso. Mas por quê? Por que acontecia isso com o Chico? Ele explicou certa vez em uma entrevista e tem uma comunicação dele que o jovem fala. O jovem fala, mamãe, eu não tenho condição de falar com você de maneira plena como eu gostaria, mas Bezerra de Menezes está aqui atrás de mim, me segurando e me assessorando. E Chico explicou. Chico disse que muitas vezes o doutor Bezerra ajudava a direcionar o pensamento do espírito comunicante que às vezes estava atribulado, estava transtornado, estava ainda despertando, sem noção muito do mundo espiritual ainda, estava ainda se adaptando e tinha que dar uma mensagem confortadora para os pais. Então Bezerra de Menezes ajudava relações fluídicas. Então é interessante isso. Divaldo, quando esteve na Europa certa vez, isso está no livro Sobre a Proteção de Deus, ele recebeu algumas entidades, algumas psicografias de vultos venerandos, uma mensagem de Terezinha de Lisier e outra de Santo Antônio de Pádua e ele explicou, no livro tem uma nota de rodapé dizendo que esses vultos estavam em regiões tão diáfanos e tão sublimes que não eram visíveis à percepção mediúnica do médium e não conseguiam conectar-se com o médium de maneira direta. Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, foi a portadora da mensagem que recebeu a mensagem e transmitiu ao médium. E Divaldo explicou que Santo Antônio de Pádua e Terezinha de Lisier enviaram a mensagem, Joana captou, portanto, Joana foi a médium deles que transmitiu ao médium na Terra. Porque nós vivemos em um mundo de vibrações diferentes, as vibrações densas e as vibrações mais sutis em uma infinidade de gradações. Então, nós temos isso. Já terminando, já caminhando para o final, Kardec diz, uma coisa ainda mais importante a ser observada do que a moda de fazer a vocação é a calma, o recolhimento que se deve ter, aliados ao desejo ardente e à firme vontade de se conseguir o que se quer. Por vontade, não entendemos aqui uma vontade efêmera, que age com intermitências e que outras preocupações interrompem a cada momento, mas sim uma vontade séria, perseverante, contínua, sem impaciência nem desejo febre excitante. A solidão, o silêncio e o afastamento de tudo que possa ser causa de distração favorecem o recolhimento. O que Kardec quer dizer com isso? É que a evocação que é chamada, evocação é evocar um espírito, é uma prece. É fazer silêncio interior. Se você fizer silêncio interior, você sente a presença espiritual. Se você for médium ostensivo, se você não for médium ostensivo, ainda assim você vai sentir. Não de uma maneira talvez tão ostensiva, uma evidência, uma percepção da presença, mas vai sentir. Há sensações de presença aproximando. O que a gente ainda carece muito é silêncio interior. É harmonizar o tumulto da agitação mental e emocional que nós temos. Então, é interessante isso. E aí ele diz, para se evitar a tentativa inútil, pode se interrogar outro médium a um espírito sério e adiantado. É aqui que eu estou falando que, via de regra, o médium que está começando, ele, por exemplo, começa a praticar mediunidade, ele é introduzido num grupo de médiums já mais experientes para que ele possa aprender com aqueles que já estão do que correr o risco de pegar um monte de médium que estão começando todos juntos para fazer uma sessão mediúnica. Corre-se mais perigo. Há mais desafios. O que não significa que não possa ser feito. Ou recorrer a outro médium. Eu me lembro que Divaldo quando começou a mediunidade em 1947 ele foi até Chico e ele queria saber qual era o espírito guia dele porque ele disse que aqui em Salvador tinha médium que tinha três guias e ele não tinha nenhum. Porque o povo também é assim. Ter um guia só não é pouca coisa. O negócio é ter três guias logo. Aliás, em contraste com a teoria espírita que fala que pelo menos um anjo da guarda específico nós temos. Outros são espíritos familiares, simpáticos. Mas um responsável pela encarnação. E aí ele diz assim, meu Deus, tem tanta gente que me diz lá no centro que tem o guia X, guia Y. Eu não tenho guia. Meu guia não aparece, etc. Tem uma entidade que aparece assim que não se apresenta aos meus olhos e eu pergunto e ela não diz nada a essa entidade. E aí um dia a entidade apareceu e disse me chama de um espírito amigo. Divaldo disse eu fiquei tão decepcionado que eu queria um nome e uma coisa assim um vulto da história. E o espírito sorriu e disse assim você não tem maturidade. Me chama apenas de um espírito amigo. Mas eu queria um nome de um guia. e o espírito sorriu e disse Divaldo seu guia se chama Jesus. Mas ele é guia de todo mundo eu quero um guia só pra mim. E aí ele foi a Chico. Quer dizer, quis driblar o espírito e foi a Chico. E esse Chico tem um espírito que se chama espírito amigo perto de mim. Você viu alguma coisa? Você pode me falar alguma coisa? Olha a percepção de Chico. Chico disse Divaldo, eu vi um vulto mas irradiava tanta luz que eu não via quem era. E ele me falou que era um espírito amigo. Divaldo percebeu que era algo arquitetado do mundo espiritual pra ele não saber. Dez anos após Joana de Andres se apresenta e diz eu não achava que você tinha maturidade. Meu filho, eu não tinha grandes expectativas em relação a você porque achava que você não tinha condição. Mas depois de dez anos numa tarefa contínua eu já percebo que você tem uma certa estabilidade. Porque depois de dez anos o entusiasmo vai embora. A empolgação passa. E se realmente a pessoa fica é porque demonstra algum tipo de envolvimento íntimo. E aí se apresenta a ele. Então veja o cuidado dos guias espirituais. Dos guias espirituais. Então é importante esse capítulo fala sobre essas coisas sobre esses detalhes e vai falar também por fim o seguinte o escolho com que se defronta a maioria dos médiuns é o de terem de lidar com espíritos inferiores. e feliz do médium quando se trata apenas de espíritos levianos. Devem estar muito atentos para que tais espíritos não assumam pré-domínio porque caso isso aconteça nem sempre lhe será fácil desembaraçar-se deles. Este ponto é de tal modo importante sobretudo no começo que não sendo tomadas as precauções necessárias podem se perder os frutos das mais belas faculdades. Kardec chega a dizer um bom médium não é aquele apenas que tem uma faculdade ostensiva e que se comunica fácil. mas é aquele que é simpático fluidicamente com os espíritos bons. Porque esse mesmo quando está dando passagem a uma entidade grosseira agressiva para ajudá-la porque se trata de uma enfermagem ele está sendo enfermeiro daquela entidade ainda que ele esteja sendo instrumento dessa entidade agressiva ele está sendo coordenado por detrás pelo seu guia espiritual. Mas ele é simpático porque esse médium é um médium de fonte autêntica. não é apenas um médium ostensivo que se comunica fácil mas é um médium que está em conexão com o mundo espiritual seguro. Portanto ele é uma fonte segura de informações do mundo espiritual. Porque meus amigos eu vou falar uma coisa Emmanuel vai dizer que via de regra o médium é o espírito endividado. Com algumas exceções de algumas mediunidades santas que passaram pela terra a grande maioria dos médiums e por isso que vivem aqueles fenômenos desconfortáveis são espíritos endividados que trazem o seu passado espírito às suas marcas e pediram para que através da mediunidade possam se trabalhar possam evoluir possam se iluminar possam crescer e é por isso que o início da mediunidade é feito de tormentos por quê? Porque ele está defrontando com as suas conexões do passado com aqueles com os quais ele esteve com aqueles a quem ele magoou e que aparece aos seus olhos perturbando-os azucrinando-os querem lhe causar e é de alguma forma o início do amadurecimento do desenvolvimento da sua mediunidade da busca da sua maturidade mas o que falta em nós é a falta de estudo é a falta de um conhecimento de um capítulo como esse do livro dos médiums porque aqui a gente vê meus amigos certa vez eu conheci um grupo médium único que o médium os médiums do grupo toda vez que eu recebi o espírito davam dois soquinhos na mesa dois socos e faziam para dar passagem mediúnica todos os espíritos se comunicaram pode-se ver que não se trata de algo espiritual era coisa dos médiums ali presentes ou vocês vão achar que todos os espíritos no além combinar todo mundo que se comunicar por ele vai dar dois soquinhos na mesa e vai fazer isso era um vício mental porque nesse grupo acreditava que para dar passagem precisava de eu já conheci outro grupo que para dar passagem o médium que bocejar abrir a boca abrir a boca arrotar então o ambiente ficava uma maravilha bastante desagradável vícios superstições cacuetes que vão sendo criados por causa desse dessa falta de estudo do desconhecimento em relação à mediunidade e por fim o médium diz Kardec pode experimentar a perda ou a suspensão da mediunidade está no final do capítulo formação dos médiums o médium em a rigor ele não perde a mediunidade porque é uma faculdade dele ele não perde mas pode ter as suas manifestações bloqueadas ou seja ele tem a disposição pense numa corrente aqui elétrica aí a gente não paga a luz o fornecedor corta a luz a capacidade a gente tem de receber a iluminação mas a fonte geradora da luz foi interrompida então o médium a depender de como ele está sendo conduzido a fonte que mantém a sua mediunidade pode se afastar e aí ele pode se auto sugestionar se ele está mercantilizando a mediunidade se ele está comercializando a mediunidade se ele está derrapando para compromissos negativos com a mediunidade pode acontecer isso o que pode acontecer no entanto da mesma forma que a gente tem um fornecimento de luz a gente não paga a luz a luz é cortada a gente pode fazer um gato e pegar uma iluminação clandestina o que acontece com o médium o fornecimento da mediunidade é cortado porque é uma lição para que o médium possa refletir cair em si mesmo mas o que pode acontecer pode acontecer um gato ou seja aquele fornecimento ser substituído por um fornecimento de luz de qualidade inferior e ele passa a ser dominado por espíritos inferiores atrapalhados igual a ele então portanto meus amigos trata-se de um compromisso especial trata-se de um desafio ler o livro dos médiums é se iluminar e para concluir chamar a atenção de que todos nós somos médiums do bem somos médiums da vida não necessariamente médium de receber espírito mas se a gente quiser concentrar e falar uma coisa boa vem a intuição quantas vezes depois de uma palestra dessa agora com vídeo com canal de vídeo gravando eu vou assistir minhas palestras meu Deus eu falei isso mesmo e depois eu tento repetir a mesma coisa não sai da mesma forma porque a inspiração naquele momento o amparo espiritual da casa e não sai da mesma forma são as inspirações não necessariamente a gente entrar em transe mas o diálogo com alguém quando a gente quer desejar ajudar alguém falar alguma coisa boa ore primeiro dialogue com seu anjo de guarda o seu espírito guia e você vai ser médium médium do bem você vai querer falar com uma pessoa difícil conversar harmonizar um conflito familiar feche no seu quarto converse chame o seu anjo da guarda perturbe ele o problema é dele ter assumido a missão missão infeliz de guiar você não tem paz o coitado então ele assumiu agora é aquele que paga a missão dele chame converse porque você vai vai desenvolvendo afinidade psíquica com ele vai tendo intimidade com o guia espiritual e aí você filtra a inspiração a intuição vem a orientação para conseguir aquilo que Joana d'Arc no livro dos médios chama de médium nato que é o apostolado da tarefa mediúnica só para concluir Chico certa vez disse o seguinte que um dia ele estava no grupo da prece ele recebeu uma poesia de Alta de Souza e ele viu a poetisa potiguar chorando muito e enquanto chorava estava escrevendo a poesia mediúnica e ele disse o seguinte que enquanto a poeta a poetisa estava do seu lado chorando ele também sentia a emoção dela e escrevia a poesia que era uma poesia bastante emocionante também emocionado e ele dizia eu também chorava e eu já não conseguia entender se era ela quem chorava se utilizando dos meus olhos ou se era eu mesmo quem chorava sob a sua inspiração a perfeita sincronia eu às vezes não sei quando é que Emmanuel está escrevendo sou eu quem se emociona ou se é ele que se emociona e transmite a sua emoção através de mim tal a perfeita conexão com o mundo superior é o que Paulo dizia já não sou eu quem vive é o Cristo quem vive em mim a mediunidade a formação dos médiums implica um compromisso de iluminação de crescimento pessoal do indivíduo se você crescer com isso você está fazendo a sua tarefa porque a sua tarefa é de autoiluminação e não de iluminação dos outros se você se iluminar você já está iluminando os outros muito obrigado muita paz aplausos 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 tchau 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 tchau